Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Will's e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos aqui hoje pra começar mais um episódio da nossa série de Minecraft Survival, galera. Mas antes de começar, cara, esse episódiozinho, quero pedir pra vocês aqui uma ajuda, cara, em um seguinte esquema, rapaziada. Pra quem não sabe, o Tico e Teco, o famoso TikTok, tá fazendo uma parada muito legal, que inclusive vocês podem estar participando. E que é o seguinte, galera, eu criei uma conta no TikTok, eu preciso que vocês entrem no link na descrição, baixem o TikTok, façam o seu cadastro. Quando você fizer o seu cadastro, o que você faz? Você pega esse código que tá na tela na descrição e coloca no menu que tá aparecendo aí na tela. Fazendo isso, você me ajuda e eu te ajudo e você ganha, cara, de bônus 10 reais que você consegue estar resgatando no aplicativo. E se você indicar mais amigos a usar o TikTok ou abaixar o cadastrar, você pode ganhar até 80 reais por amigo, mano. Olha que coisa legal, mano. Quem não quer participar dessa brincadeira? Então, mano, vai lá, baixa o TikTok que tá na descrição do vídeo e usa o meu cupom lá pra poder ajudar a gente a você ganhar de bônus aí. Essa quantia aqui é pouca, mas você consegue fazer mais, galera. Mano, o TikTok tá arrasando aí e tá todo mundo doido e correndo atrás do TikTok, hein. Então corre lá, galera, e ajuda nós. E, rapaziada, a parada seguinte, estamos aqui, então, no nosso episódio aqui da série Survival. Pra quem acompanhou o nosso episódio passado, o cara viu que nós fizemos aqui o nosso moinho do nosso vilarejo. E também trabalhamos aqui, cara, no nosso mini porto aqui pra aldeia, né. Aldeia não, porque isso aqui não é uma aldeia de índio, cara. Isso aqui é uma vila dos pinheiros. Ah, vila mística, né. Eu não sei que vila é essa aqui, não. Galera, vocês dão o nome que vocês acham interessante. E, bom, cara, fizemos esse mini porto aqui, por incrível que pareça, cara, ficou muito legal. A decoraçãozinha, todo o estilo aqui, todo o trabalhar e tudo mais. Só que aí que tá, rapaziada, a brincadeira não termina por aqui, tá. Hoje temos coisas a trabalhar aqui na série. Então, bora meter a mão na massa. E, rapaziada, a bagaceira é a seguinte, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, mano, vai ser entrar na nossa grutinha de baús e catar um pouco de preda, véi. É, o Wilson não é pedra que fala, não, é preda, véi. Que é uma maneira que a gente chama de preda. Depois de pegar um pouco de preda, vou pegar um pouco de madeira. Isso aí, rapaziada, um pouco de mamadeira. E pra concluir com chave de gold, um pack de ferro da nossa farm de ferro automática. E, logo em sequência, o pack de redstone. Acabou! O chucar é doce. Deve ter aqui dentro um pouco. Nossa, mano. Já era tudo, rapaziada. É sério isso, mano. Vou ter que descer e minerar. Ih, tá. Vou ter que minerar a redstone, galera. Zedou o rolê demais, cara. Wilson, pra que a gente tá pegando esses materiais? É pra fazer pistão? Exatamente isso. Ok, pessoal. Esses pistões que a gente vai fazer aqui hoje vai ser pra usar na nossa nova farm de abroba e de melancia aqui no Minecraft, galera. É isso aí que vocês acabaram de escutar. Hoje nós vamos lá uma farm de abroba e melancia aqui dentro do jogo. Hum, só pra não falar que eu tô matando em português aí, ó. Abóbora. E ali nos pistões, vamos precisar aqui, galera, de um pouco de terra, né? A terra tá quase acabando aqui também. As coisas tão ficando escassas demais na série. Ih, não termina por aqui, tá? Vamos precisar também pegar um pouco de cobblestone aqui pra poder fazer a pessoa observadores. E aí... Ah, aí que entra o problema, rapaziada. Porque minha redstone já acabou. Eu vou precisar minerar. Cara, não só a redstone acabou, mas até o meu quartz, véi. Galera, não só a redstone acabou, mas o quartz também, mano. Tô ferrado. Não adianta, não. Vou ter que vir aqui no Nether rapidão, cara, coletar um pouco de quartzo. Pra gente conseguir usar aqui os nossos projetos, porque os meus já estão acabando tudo. Vai pra lá, ô, caatinga, véi. Porque meus quartzo, velho, já estão todos no fim. Então a gente aproveita aqui a gente tá picaretinha com fortuna aqui, ó. E já consegue pegar, cara, quartzo pra caramba, hein. Olha, ó. E uma grudinha dessa aqui a gente já pegou meio peca de quartzo, velho. Rapidinho a gente consegue pegar uns 10 peca aqui, eu acho. Não, 10 não quer exagir, né, produção. 10 peca. Quanto tempo eu vou levar pra pegar 10 peca? Mas na realidade é que sim. Bora pegar o tanto que dá aqui pra nós. Tanto bom. Famoso tanto bom. Quando você estiver jogando com o seu amigo e ele perguntar quantos madeiros eu pego, você fala um tanto bom. É isso aí, rapaziada. Um tanto bom. E aí, Sr. Gash? Oh! Lapada foi essa, rapaz? Que isso, hein, mano? Essa aí foi de estourar a boca do balão, hein. Que humilhação. O que que tá desconectando aí, produção? Ah, ô, produção. Ninguém pode gravar mais em paz nesse trem, não, é? Rapaziada, estamos aqui de volta. Já consegui pegar aqui bastante quartz. Mais precisamente, galera, 10 pecs de quartz aí. Quase, mais ou menos, né? Pros nossos futuros e próximos projetos, bora voltar. Fechou, galera? Bora guardar essas paradas aqui dentro. Tá, agora além do quartz, vamos ter que descer alguma caverna aí pra poder procurar redstone, pessoal. Infelizmente, tá? Não tem pra onde correr. Deixa eu tentar achar uma boca de caverna aí pra gente entrar e pegar essa redstone. Porque as minhas já acabaram e eu não tenho farm de redstone no momento aqui na série. Pessoal, tô aqui já dentro de uma caverna. Agora o nosso próximo passo é descer até as camadas mais profundas aqui pra tentar encontrar essa pedra vermelha chamada de redstone. Aqui não tem nada. Pessoal, acabamos de encontrar aqui, ó, uma mina abandonada, galera. O que a gente vai encontrar aqui dentro, véi? Ó, aparentemente tem uns trilhos aqui. Nossa, a gente tá um útil. Inclusive, eu escuto barulho de lava, rapaz. Ela tem ouro aqui também. Vou pegar, né? Porque eu sei que o nosso estoque de ouro tá baixo. Mas, ó, escutamos lava. Se tem lava, com certeza tem redstone em algum lugar aqui. Eu sabia, rapaz. Ninguém me engana quando se trata de pegar redstone. Deixa eu tentar fazer uma coisa de doido aqui. Uh! Rapaz. Onde eu vim pra... Ah, eu já minerei aqui já, véi? Caraca, tem tocha, nossa. É sério isso, mano, que eu já minerei aqui, véi? Ah, nem... Tá, vamos tentar então encontrar o... Nossa senhora, véi! Que que é isso? Amigo do céu! Quatro creepers aí no mesmo lugar. Vou explodir todos eles, ó. Uh! Já era! Se lascou, meu filho. Meu amigo! Olha aqui, mano. No point, véi. Não só da redstone, mas olha ali na frente, cara. Diamante! Diamante ali, galera. Dando solo pra nós. Olé! Olha aqui, galera. Três de mim, galera. Quatro de mim, ó. Flagramos mais redstone aqui, pessoal. E fechou, galera. Tamo aqui então já com todos os itens coletados com sucesso. Vamos pegar aqui agora então e fazer o nosso pack de observador. Rapaziada, agora o esquema é o seguinte, ó. Bora aproveitar aqui e abrir um espaço pra poder fazer a nossa farm de melancia e de abóbora, tá? Eu quero pegar e abrir um espaço pra essa região daqui pra poder tá criando, galera, a nossa farm. Mas antes da gente fazer o estoque de itens que vai ficar aqui nesse túnel, eu vou pegar, eu vou chegar num lugar bacana aqui, um pouco mais afastado, e subir pra poder fazer, pessoal, a nossa farm de melancia e de abóbora. Então o que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou pegar aqui e vou abrir uma sala aqui de nove por dez, beleza? Então nesse caso eu vou pegar aqui, ó, e vou jogar quatro blocos pra esse lado, e galera, cinco blocos pro outro lado, e também pra esse lado aqui cinco blocos, beleza? Ô produção, tá falha no computador aí, véi, dá um jeito nesse trem. Pessoal, tamo aqui de volta, como vocês podem ver aqui, ó, terminei de limpar já toda a nossa área, tá? Agora é o seguinte, vou guardar um pouco desses blocos que a gente minerou aqui, no sistema da nossa farm de melancia e de abóbora. Pessoal, coletei aqui então já alguns recursos que a gente vai usar aqui na nossa farm como trilhos e funil, tá? Vou começar aqui então fazendo um sisteminha de funil que vai coletar os nossos itens aqui na nossa farm. Então o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou deixar esse funil aqui como funil de estoque, e vou ligar mais dois funils aqui do lado dele, apenas pra poder acelerar um pouco mais da coleta dos itens. Posteriormente, galera, o que que eu vou fazer? Olha só, vou ligar aqui trilhos normais, com trilho elétrico aqui na quina, aqui na quina, e fazer uma curva. A mesma coisa aqui, ó, fechou. Agora é o seguinte, pra onde o carrinho pessoal vai passar andando aqui e fazendo curvas até automaticamente voltar naquele ponto dali, beleza? Então teoricamente é assim que vai funcionar, cara, o nosso sisteminha aqui de coletação de itens da nossa farm. A gente vai fazer aqui, ó, um mega zig-zag gigante de trilhos. E fechou, rapaziada! Fizemos aqui já o nosso zig-zag, agora a gente vai colocar aqui alguns trilhos elétricos pra poder dar um pouco de carga e o carrinho não parar aqui no meio do caminho, tá? Eu acho que eu vou colocar um trilho elétrico aqui no meio, pois eu acho que já vai dar pro carrinho sair andando sem parar, hein? Acredito eu, galera. Então eu vou limpar aqui, ó, todos esses trilhos. Vou abrir uma vala de dois blocos de altura. Vou colocar uma tochinha de redstone aqui na parte de baixo, bloco só ali em cima, e fechou, olha só, com trilho elétrico em todos os pedaços. Vamos agora, pessoal, colocar bloco de terra por cima desse trilho aqui, fechou? Ó, vou colocar já um carrinho com funilho aqui embaixo pra já ir andando e passando por todo o sistema, beleza? Agora eu vou pegar e vou tampar essa terra nossa, pessoal. Eu vou pegar aqui uma escada de pinheiro, vou vir aqui no meio e vou colocar ela aqui embaixo. Por quê? Pra simplesmente a gente conseguir colocar uma água aqui dentro sem que essa água caia ali embaixo e esparrame e quebre todos os trilhos, cara. Essa aqui é uma técnica muito bacana que dá pra gente fazer aqui. E agora é muito fácil, a gente vem aqui e ara por toda a diagonal, fazendo aqui, pessoal, um formato de xadrez na terra arada, tá? Então, tipo assim, arando terra sim, terra não, fazendo como se fosse, ó, um xadrez. Ó, intercala terra sim, terra não, terra sim, terra não, dessa forma aqui, pessoal. Beleza, pessoal, fechou aqui com chave de ouro, agora o nosso próximo passo é começar a montar o sistema que vai ativar toda a nossa farm. Vou então agora buscar algumas sementes aqui de melancia e de abóbora pra gente colocar na plantação e também um pouco de farinha de osso pra poder fazer o negócio crescer. Rapaziada, então peguei aqui um pouco de abóbora, vou converter todas elas em semente, agora tem um pequeno probleminha, eu só não tenho semente de melancia, velho, aí é um problema, tá? E se eu não me engano, pra gente conseguir encontrar melancia, vamos ter que ir em uma jungle. Opa, pessoal, acabamos de chegar aqui então na jungle e olha só o que é que nós encontramos, galera, diversas melancias aqui, ó, é isso aqui que eu tô procurando, velho. É, vai de curiosidade, pra quem não sabia, pessoal, pra quem quer encontrar melancia no Minecraft, ao invés de você encontrar em baús ou na vila, as jungles tem melancia plantada no chão, cara, isso aqui é interessante. E vocês acreditam que eu descobri isso aqui faz pouco tempo, galera? Eu fiquei até surpreso quando eu descobri isso. Bora agora pegar, voltando. Deixa eu dar uma passadinha bem rápida aqui, pessoal, na nossa farm de esqueleto, pra gente conseguir pegar um pouco de farinha de osso. Deixa eu ver como é que tá os esquemas aqui, ó, tem bastante, rapaziada. Quando se trata de gerar itens automáticos, aquela farmzinha ali, cara, melzinha, chupeta. Pessoal, o esquema aqui agora vai ser muito simples, tá? Vamos começar aqui então plantando a semente de melancia e de abóbora. Eu posso colocar de forma aleatória ou de forma igual. Nesse meu caso, eu vou separar aqui só pra ficar mais legalzinho, a abóbora de um lado e a famosa melancia do outro lado. Tá, vou ter que abrir mais uma camada aqui no teto, galera. E além dessa camada, vou ter que colocar mais uma camada, porém, mais embaixo aqui, ó. É importante também, pessoal, colocar um pouco de petra luminosa aqui pra poder fazer as plantações crescerem mais rápido e não deixar também aqui dentro o escuro, né? Então bora colocar um pouco de glowstone aqui, ó. Que com certeza vai ser de grande ajuda pra nossa farm. Pessoal, fechamos aqui de colocar o teto. Agora, como que vai funcionar? A gente vai colocar aqui os pistões exatamente em cima do bloco de terra pra poder fazer quebrar a abóbora melancia. Pra poder colocar aqui é muito simples, ó. Você vem bem aqui no pixelzinho do lado e coloca o pistão. Olha só que prático. Não tem muita dificuldade, não, cara. É só usar a técnica certa que você já consegue colocar de cabeça pra baixo, beleza? Ô, produção, tá desligando aí o negócio aí, ó. Os equipamentos não estão funcionando adequadamente, não. Ai, ai, esse computador meu tá cada dia pior. Pessoal, terminei aqui, então, já de colocar todos os pistões. Bora entrar aqui por baixo utilizando aqui a pérola porque o nosso próximo passo agora é colocar os observadores, tá? Se eu não me engano, eu quero só botar ele aqui. Na verdade, aqui não é a posição certa de botar porque a cabecinha dele tem que ferrar pra baixo, né? Então acho que eu vou ter que fazer aqui, pessoal, o procedimento de forma diferente. E aí, pessoal, vou colocar aqui, então, agora as redstones aqui em cima de cada um dos observadores pra poder ativar, ó, todos os nossos sistemas. Inclusive, ó, já tá ativando aí, pessoal. Opa! Olha, a farm tá funcionando, hein? Pessoal, vou aproveitar aqui já e fazer esses brotinhos aqui crescer pra poder acelerar aqui um pouco mais, ó, do crescimento da nossa farm, tá? Mas em termos geral, o funcionamento aqui é muito simples. Sempre que nascer uma melancia ou uma abóbora aqui no sistema, o observador vai detectar a atualização aqui desse brotinho e automaticamente vai empurrar o pistão que vai fazer quebrar essa abóbora ou essa melancia, galera. O funcionamento aqui é muito simples e muito prático, de fato. E fechou, rapaziada. Coloquei aqui, então, já todos os nossos brotos no último nível e sempre que nascer um item, olha só o que vai acontecer. Bora esperar aqui rapidinho, ó. Já, já, deve brotar uma melancia ou uma abóbora aqui na farm. Opa! Olha lá, olha lá, viu ali, ó? Cês viram, hein, galera? A abóborazinha acabou de brotar e cair aqui embaixo? Essa também... Opa, aqui também, ó. Mais uma abóbora aqui. Mais uma abóbora, pessoal, que acabou de ser farmada e o carrinho vai passar coletando pra gente. Ó, o melancia também acabou de nascer aqui, ó. Top demais. E, mano, simplesmente é assim que funciona a nossa farm de abóboras e melancia aqui no Minecraft. A gente pode vir fechar isso aqui agora. E se a gente der, pessoal, uma pequena olhadinha aqui no funil, olha só que bacana. A gente já tem aqui, ó, abóboras e melancias chegando no nosso sistema. Agora, mano, o nosso próximo passo depois aqui agora é limpar essa área, fazer uma área bonitinha com um estoque um pouco mais funcional, porque não dá pra guardar item no funil, né? Olha o tanto de coisa que chega... Olha o tanto de item que vai chegando rápido aqui pra gente, véi. Não dá pra guardar itens aqui no funil. Eu quero estar montando, eu quero uma sala estilo fazenda, porque aqui do lado, ó, a gente já tem essa fazendinha de mel, fazendinha também aqui, ó, de trigo, batata e cenoura compacta. Porém, meus amigos, infelizmente a continuação desse projeto vai ficar no nosso próximo episódio. Basicamente, a nossa meta de hoje era essa daí, fazer uma farm automática de abóbora e de melancia. Veja basicamente na tela aí o resultado dessa farm funcionando durante uma hora aqui no jogo, cara. É uma farm que rende bastante item mesmo e vale a pena você fazer no seu mapa. E, rapaziada, espero que tenham curtido esse nosso próximo vídeo de hoje. se curtiram, já sabem, né? Dá aquele like, se inscreve no canal pra poder fortalecer a gente. Um grande abraço, vejo vocês no próximo episódio. Valeu!